Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera. Estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo um pouco diferenciado, mano. Um pouco diferenciado, beleza? Vocês não são acostumados a ver esse vídeo, esse tipo de vídeos assim, beleza? Mas porém eu vou trazer porque teve uma galerinha que trouxe aí, uns gringos trouxeram e depois os brasileiros começaram a trazer. Eu achei da hora, mano. E eu pensei, tipo, por que eu não posso fazer com esse carro? Porque é o carro que vocês viram na Thumbnail, é isso mesmo, um carrinho de controle remoto. Então, galera, é o seguinte, eu já tirei o Good Mod, beleza? Tô como um NPC normal aqui, pode crer. Tô como um NPC normal e se a polícia atirar em mim eu vou morrer, entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado, beleza? E antes de tudo eu peço a todos vocês que deixem aquele like pesado aqui no canal, mano. Clique no joinha, não esqueça de clicar no joinha pra fortalecer e se inscrever aqui no canal, mano. Vamos bater 2 milhões, falta pouco, beleza? Conto com todos vocês pra gente bater 2 milhões. E é o seguinte, rapaziada. Compartilhe pra algum amigo que você acha que não conhece o canal pra dar aquela fortalecida também, beleza? E hoje eu tô aqui, mano. Escolhi um NPC qualquer, como vocês podem ver, ó. Minha barrinha de vida tá ali debaixo do mapa. E a gente vai dar fuga, mano. Vai dar fuga com esse carrinho aqui, mano, ó. Esse carrinho aqui, ó. Como vocês podem ver, é um carrinho de controle remoto, mano. E é simples. A gente clica pra entrar, como se fosse entrar num carro normal. Ele entra todo bugado e vira um carrinho, beleza? Mas tá de boa. Esse aí é o de menos. Porém, a gente tem que chamar a polícia primeiro, né, velho? A gente tem que chamar a polícia. E como que a gente vai fazer isso? Com certeza a gente vai fazer isso bagunçando, tocando terror na cidade. Isso é fato, é fato, mano. Vamos tocar o terror aqui. Vamos ver se a polícia vai vir, beleza? Vamos ver se a polícia vai vir com eu dando várias explosões. Pode crer? Tô aqui, ó, atirando. Vamos ver se chega a alguma... Algum helicóptero, alguma viatura, alguma coisa assim. Deixa eu trocar o tempo pra ver... Pra olhar o céu melhor, beleza? Vou colocar aqui. Vou colocar de manhã. Vou colocar de manhã. E vou colocar aqui clear, beleza? Clear, beleza. Pode crer. Vamos ver. Não tem nenhum carro passando na rua pra gente explodir, que aí fica mais fácil, né, mano? Fica mais fácil, deixa eu subir. Eita, caramba. Eita, caramba. Não, não, não. Volta, 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 volta. Beleza, voltamos pra cá, mano. Agora vou... Olha lá, tem um carro lá embaixo, mano. Vamos tentar acertar aquele carro lá. Olha, olha, olha. É um helicóptero, na verdade, não um carro, mano, ó. Vamos tentar acertar ele, que aí a polícia vem mais rápido, entendeu? Se a gente explodir algum outro veículo ou alguma coisa assim. Ixi, saiu do radar. Saiu totalmente do radar, mano. Mas vamos atirar, mano. Vamos atirar, vamos atirar, vamos atirar aqui, ó. Vamos ver se a polícia vem. Pode crer? Não tem nenhum carro na rua, né, velho? Pra fazer a alegria da gente. Acho que é porque a gente tá muito alto também. Vamos pra outro lugar, galera. Atirei. Vamos ver se vai explodir. Explodiu. Acho que explodiu. Aí, ó. Beleza, agora tá vindo um monte de carro, mano. Agora tá vindo um monte de carro, vamos ver. Agora eu acho que a polícia começa a vir. Que é só explodir. Eita, mano. Na hora que foi fazer o negócio ali, o bagulho negociou, velho. Vamos ver aqui, vamos ver. Caraca, mano. Tô errando tudo. O misto tá alegreado, eu tô errando, mano. Vou pegar esse aqui que não é teleguiado. Cadê? Esse aqui, ó. Aqui é melhor pra mim, tá ligado? Bem melhor, mano, ó. Olha lá, ó. Nossa, quase, mano. Já começou, já começou, já começou. Tô escutando já a sirene já, mano. Tô escutando a sirene já, mano. Eita, mano. Os carros tão desaparecendo. O que é que é isso? Tá vindo. Cadê? Cadê? Eu quero só os policiais, mano. Só os policiais. Cadê os policiais? Cadê os policiais dessa operação? Porque se a gente conseguir explodir a polícia, fica com mais estrela, tá ligado? Nossa, quase que eu acerto aquele ali, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na veia. Ah, como que não explodiu? Que mentira. Ele foi pra vala. Cadê? 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 Cadê o carro da polícia? Carro da polícia. Carro da polícia. Tem carro da polícia aqui, ó. Por trás. Eu não tô vendo, não. Não tô vendo, não. Eles têm que vir por aqui, ó. Estão aqui não, bote. Não vai entrar, né? Eles têm que vir por aqui, mano. Eles estão andando pelo bequinho aqui, ó. Estão pelo beco? Espera aí que eu tô indo aí neles, então. Eles vão ver o que é bom pra tosse, mano. Cadê? Cadê? Olha lá, a polícia lá. Olha lá, a polícia lá, ó. Cadê? Cadê? Estão aqui? Se tivesse, já foi pra vala, mano. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aí, consegui. Consegui abater um policial, mano. Consegui abater uma viatura, agora já era, meu parceiro. Aqui, ó. Helicóptero. Helicóptero. Vai pra vala. Beleza. Demorou. É porque eu não tenho vista deles, mano. Mas tá vindo. Tá vindo o policial com força, mano. Olha na rua aqui, ó. Viatura, viatura. Cadê, 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 cadê? Beleza, beleza, beleza. A polícia tá muito fraca, mano. Essa polícia tá muito fraca. Tá, não. Que desgrama, mano. A gente podia colocar o mod de polícia aqui, galera. Mas a gente não vai colocar, não. Vou esperar todos os policiais virem, beleza. Do jogo mesmo. Cadê? Deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui. Outro helicóptero. Ó, dois helicópteros, mano. Caraca, mano. Já tá arrancando meu colete todo, mano. Beleza, mano. Beleza. Olha lá, SWAT lá embaixo, lá. Ó, as estrelas estão começando a subir, mano. Se tá vindo SWAT é porque as estrelas estão começando a subir. Beleza. HD, cadê, cadê? Eles estão atrás do negócio, mano. Aí fica difícil de vir, tá ligado? Mas beleza. Não dá nada, não. Cadê? Eu vou atirar aqui num cantinho aqui, mano. Ah, moleque. Helicóptero. Tchau, helicóptero. Cadê, 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 cadê? De onde eles estão atirando? De onde eles estão atirando? Eles estão aqui no beco, eu acho, né? Atrás do beco. Aqui, ó. Tem um ali, ó. Foi pra vala. Outro helicóptero, mano. Tchau. Beleza. Cinco estrelas já, mano. Agora eu vou pegar o carrinho e vou meter o pé, mano. Cadê o carrinho? Aqui, o carrinho aqui, ó. Vou entrar no carrinho. Já foi a metade do meu... Eita, mano, ó. Partiu feroz. Já foi a metade do meu colete já, mano. Eita, caramba. Eles estão sentando pipoco, mano. Cadê, cadê, cadê? Eu vou dar uns tiros nele ainda, mano. Nos policiais aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vou dar uns tiros nas viaturas pra poder... Eles virem atrás, né, mano? Aqui, ó. Beleza. Caraca, mano. Esse carrinho é muito da hora. O barulhinho dele que é da hora, tá ligado? Caraca. Olha, velho. Passou rasgando a viatura, mano. E eu acho que... Ó. O helicóptero vai vir também, mano. Eita, caramba. Capotei com o carrinho. O carrinho tem duas granadas nele. Agarrado, mano. Acho que é decoração. Ai, caramba. Vai capotar. Acho que é decoração isso, mano. Tô dando fuga. Tô dando fuga aqui, mano. Tô dando fuga de carro em controle remoto aqui pra ver de qual é. Tá vindo helicóptero, tá vindo tudo, mano. Tudo que você imagina, mano. E as estrelas só tá subindo. Aí, ó. Vai tomar, vai tomar. Vai, 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 vai. Eita, mano. Deu olhado em uma viatura ali. Deixa eu pegar a BR, mano. Que eu acho que a BR vai ser mais da hora. A BR acho que vai... Eita, caramba. A BR acho que vai ter mais viatura, mano. Porque lá... Olha, ó. Eu fui ao punho dela logo. Já vou dar umas... Pra eles não pararem de vir atrás, tá ligado? Eita, mano. Olha o tanto de... Olha o tanto de viatura, mano. Acertei o joelhinho de um ali. Vamos quebrar pra direita aqui, ó. Eita. Vamos colocar a primeira pessoa pra ver... Ai, caramba. Foi só colocar a primeira pessoa. Eita, 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 eita. Primeira pessoa dele fica só à frente do carro, mano. Muito da hora, velho. Caraca, tá vindo muito. Tá vindo muito, velho. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir, mano. Deixa eu pegar a BR logo, mano. Deixa eu pegar a BR logo. Tô aqui em primeira pessoa. Eita, caramba. Olha o tamanho, velho. Olha o tamanho dessa... Eita, e aí, bati. Bati na viatura, mano. Vai, vai. Corre, 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 mano. Aqui, ó. Vou descer aqui pra BR. Eita, mano. Na moral, esses carros da SWAT são os que mais me botam medo, mano. Eles são muito grandes, pô. Eita, vou tirar do primeira pessoa aqui. Aí, ó. Vou tentar descer aqui. Caraca, mano. Qualquer coisa que ele bate, ele capota. Aí, aí, aí. Sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Ele sai empinando ainda. Aqui, eu vou pular aqui, ó. Vou pular diretão aqui. Eita. Ah, não, 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 não. Caraca, só saiu no F2. Ele não... Ele não... Ele não morre com a água, mano. Você acredita? Não morre com a água. O carro... O carro... O carro continua funcionando se ele cair dentro da água. Eu saí do F2. Eu caí dentro da piscina. Eu saí dentro do F2, tá ligado? Aqui, ó. Tomou na lata. Tomou na lata, policial. Ai, caramba. O policial conseguiu, velho. Peguei a BR. Peguei a BR. Agora já era, mano. Agora é só seguir. Toma. Mano. Qualquer coisa que ele bate também, ele capota. Eita, ó. Nossa, passou muito raspando. Eita, velho. Na moral, esse carrinho aqui, mano. Olha o tanto de carro gigantesco. Sopar a bala. Eita, mano. Olha aqui as viaturas. Olha as viaturas aqui. Eu tô do lado de cá e elas tão do lado de lá, mano. Vai, vai, carrinho. Vai, carrinho. Aqui eles não conseguem se atirar, não. Mas eles conseguem sair do carro. Vai, 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 vai. Beleza. Eita, mano. O policial tá matando os próprios policiais ali, mano. Que isso? Esse carro caindo do céu. É você? Não sei. Não sei, mano. Eita, caramba. Desvia, desvia, desvia. Bora, carrinho. Vambora. Vambora. Não vou nem dar tiro mais, não. Vou esperar os policiais saírem. Aqui, será que fura meu pneu nessa paradinha aqui? Fura não, fura não. Ixi, mas os policiais furam. Eles mesmos, velho. Eles mesmos tão se complicando. Olha o tanto de viatura, mano, atrás do carrinho de controle remoto, mano. E ninguém consegue pegar, mano. Ninguém consegue pegar. Vamos passar por aqui, ó. O espaço é despercebido ainda, meu parceiro. E o helicóptero tá lá, mano. Eita, mano. E o tipo de fogo tá rolando solto. Falei que eu não ia atirar mais e tô atirando aqui, mano. Vamos parar de atirar, ó. Ó, ó, ó. Eles vêm pra cima mesmo, mano. Acelera. Tem mais um cerco ali na frente, ali, de polícia. Mais uma barreira de polícia. Deixa eu ver se... Ai, caramba. Eita, os policiais mortos ali. Eles mesmos tão se matando. O pneu não fura também, não. Esse é o legal, né, mano. O melhor. O melhor desse carrinho aqui é isso. O pneu não fura. Caraca, mano. Que loucura, velho. Que loucura. Acho que a gente vai ficar aqui o resto da vida e eles não vão conseguir pegar a gente, mano. Eu vim pra cá, assim, ó. Vai. Eita. Eita. Policial miserável, mano. Olha isso aí, olha isso aí. Tá passando por cima do carrinho, mano. Que isso? Eita, velho. Caraca, doidão. Que loucura, mano. Caraca, doidão. Que loucura, mano. Será que ele faz drift, mano? Olha, ele faz drift. Ai, caramba. Bati na viatura. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. Passar dentro do túnel agora. Eita, caramba, mano. Viatura desgramada, mano. Viatura desgramada, mano. Olha o que essa viatura fez. Ela tá colando aqui, mano. Na rabetinha, mano. Eita, velho. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Olha o túnel como é que tá. Nossa, tem camburão aqui, mano. Camburão blindado, mano. Quero ver as polícias passarem aí, ó. Olha lá. Elas estão batendo na própria barreira. Nossa, velho. Caraca, mano. É muita, muita polícia. É tipo, praticamente só tem polícia, mano. Só tem polícia aqui. Vamos descer pra praia pra ver de qual é? Vamos ver se eles vêm atrás? Desci pra praia. Vamos ver. Meu pneuzinho aqui é de off-road, mano. Quero ver se da polícia é. Ixi, mano. Aqui eles me perdem. Aqui eles não conseguem me encontrar, não. Caraca, doido, ó. É ruim aqui, ó. A viatura descendo aqui. Vamos ver se eles conseguem, né, mano. Vamos ver se eles conseguem perseguir. Até quando, ó. Já, já... Eita, vai cair na água, mano. Olha outra viatura aqui. Esse carrinho é bom que dá pra esconder ele em qualquer lugar, mano. Tão pequenininho que ele é. Eita, caramba. Ó, ó. Virando mortal e tudo mais. Acelera, acelera. Vamos subir ali, mano, ó. Eita, a polícia tá vindo de bicho, mano. Matei. Eita, mano. Vai, 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 vai. Ó, ó, como é que... A polícia sai capotando tudo, mano. A polícia sai capotando tudo. Eita, caramba. Vai, vai, desce, 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 desce. Não acaba, viado. Não acaba essas viaturas, mano. O segredo é esse mesmo, mano. Subir nas ibanceiras, tá ligado? Só assim que ela vai conseguir. Eita, mano. Olha como é que elas vêm. Só assim que a gente vai conseguir, mano. Isso. Ó, batendo um de frente com o outro. Estão se atrapalhando todinho, mano. Ó o outro, ó o outro. Passou ruado, bateu de frente. Deixa eu quebrar aqui, ó. Eita, 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 eita. Vai, sobe, 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 sobe. Vamos tentar ir lá na árvore. Vamos tentar ir lá na árvore. Caraca, é muito estranho, mano. É muito estranho, mano, dirigir esse carrinho. Porque ele capota muito fácil, mano. Olha isso. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. E a turma tá logo ali, mano. Capota não, capota não, carrinho. Capota não, velho. Olha isso, velho. Vai, vai, miserável. Nossa, essa estrada aqui é a pior, mano. O asfalto tá melhor, tá ligado? Olha lá a árvore lá, ó. Vamos tentar passar por cima da árvore, mano. Talvez assim a gente consiga fugir. Nossa, passou por cima do carrinho, mano. O carro pulando. Olha lá, a árvore tá ali, ó. A árvore tá ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Eita. Nossa, viatrou que é lá embaixo, mano. Nossa, velho. Viado, mano. Eita, caramba. Eita, que isso? Mano, eles tão muito no veneno. Eles tão muito na raiva, mano. Cadê a árvore? Cadê a árvore? Cadê a árvore? Cadê a árvore caída? Tô tentando achar, mano. Hã? Cadê, cadê, cadê? Aqui a árvore aqui, ó. Aqui a árvore aqui, ó. Vamos tentar subir ali. Nossa, você vai ver o tanto de viatura caindo, mano. Aí, eu tô em cima da árvore, mano. Tô em cima da árvore, mano. Caraca, mano. Cadê as viaturas? Mano, será que aqui é o ponto estratégico? Ele corre que passou direto. As viaturas passando direto lá. As viaturas lá embaixo. Mano, muita viatura capotou ali, tá, velho? Muita viatura capotou, mano. Olha lá embaixo, lá embaixo. Olha ali, 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 atirando. Acharam, me acharam, me acharam. Eles tão acertando só no tronco, mano. Olha lá, eles tudo fora do carro, mano. E eu aqui no tronco, mano. Olha só que ideia errada. Já para pra perceber que quando você tá parado, começa a contar o caminho. Em segundos, na bomba. É, né? Que viagem. Eita, mano. O helicóptero. Não sei, mano. Será que ele explode? Não. Só sei que ele tem duas bombas. Uma de cada lado, mano. Mano do céu. Será que pra... Será que pra aquele lado ali tem, mano? Vou acelerar pra ver. Eita, mano. Não tem não, mano. Eu caí lá embaixo. É que você foi pelo lado. Partiu, mano. Olha as viaturas aqui de novo. Nossa, mano. Vambora, 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 mano. Vambora até onde dá. Caraca, que loucura, mano. Que loucura, mano. Ficaram pra trás, ficaram pra trás. Ixi, mano. Tá vindo uma de frente aqui, mano. Deixa eu quebrar pra cá, mano. Eita, mano. Eita, 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 eita. Eita, mano. Deixa eu sair no F2. Tá dentro d'água. Ele não... Velho, o carrinho não para de funcionar, mano. Se ele cai na água. Não para de funcionar, não para de funcionar. Eita, caramba. Eu vou voltar pra pista, mano. Que aqui já deu o que tinha que dar. Valeu. Aqui, eu vou subir aqui, na verdade, mano. Quero ver e subir aqui, ó. Quero ver a viatura subir aqui, ó. Voltar pra pista nada, meu parceiro. Vou subir aqui, ó. Tô de carrinho de controle remoto, doidão. Tá me tirando. Aqui, ó. Vamos tentar vir aqui, mano, ó. Vamos tentar fazer uma manobra. Caraca, imagina se essa pedra descesse rolando, mano. Vamos vir pra cá. Aqui, ó. Vou ficar dentro do matinho aqui, mano, ó. Aqui, ó. Aqui, sim. Aqui, acho que dá, hein, mano. Na moral, mano. Aqui, a polícia não tá me vendo. Nenhuma delas. Tão tudo passando, mas não tá me vendo. Porque eu tô fora da pista. Escondi o carrinho totalmente. Esse foi o vídeo, mano. Você curtiu. Conseguimos sobreviver aí a polícia, mano. Conseguimos. Eles quase me mataram. Vamos poder dizer assim. Quase me mataram. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.